O desenvolvedor não é um performer, é aquele cara que desenvolve, mas ele não faz nada, ele não é um performer, ele só desenvolve e não entende o que ele está fazendo. Então ele acaba fazendo um negócio que ele não usa, entendeu? Então o cara pede para entender, o cara acaba não usando, porque ele não sabe usar a CPD, é difícil demais você usar a CPD, cara. Desde um negócio que é foda, você, sei lá, gita lá e compõe um escambau para você, mas é difícil de usar. Tem o novo desenvolvedor performer, que é um cara que quer fazer, mas ao mesmo tempo ele não sabe como, e quando você tem o conhecimento técnico, ele acaba se perdendo, antes ele sai de infinitude de possibilidades. Então acaba ficando perdido, muitas vezes, e esse movimentor performer é coisa, o cara faz o negócio para ele, só para ele usar, e assim não faz sentido para outra pessoa, ele distribui aquilo para outra pessoa. Sim, isso aqui não é crítico em nenhum desses três pilares não, são três coisas válidas, mas que por serem majoritárias, acabam provocando, eu acho, essa questão do não popularização dessas tecnologias, certo? Por exemplo, o Panettone, e eu, assim, não, é porque eu não sou performer, mas Brasa, eu acho que o Telmo também, assim, quase um pouco, é igual a gente, mas não faz sentido não. Mas tem o cara que faz o negócio porque ele simplesmente não tem sentido compartilhar, é válido, perfeitamente válido esse raciocínio, e é bom que exista, né? Olha o trabalho de Telmo, é massa, entendeu? Não precisa nem ter que compartilhar, tudo bem, mas ao mesmo tempo, assim, para mim, eu estou interessado no que está fora disso, que é fazer coisas, pelo menos, no mestrado, vamos dizer, que é atacar esse outro, esse outro canal, de tentar popularizar essas coisas, fazer coisas que a galera é o cara do Senhor, ele pede, porque eles que consomem a tecnologia, mas bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.